E aí galerinha, nós estamos aqui para mais um vídeo extra do canal O vídeo de hoje é uma constatação de que algumas cores estão mais fortes do que outras Entre elas, o preto vem se destacando Mas a pegada para aquele pessoa que joga Magic na moda antiga Talvez seja a volta do controle azul e a possibilidade disso acontecer Então continue curtindo a gente os vídeos, compartilhando com os amigos fazendo o canal crescer E não se esquece do Apoia-se E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo extra do canal Nesse vídeo eu estou seguindo uma tendência que aparentemente alguns produtores seguiram Que é decidir o que usar, agora que o formato rotacionou para fortalecer os decks Eu acho que apesar de vir uma pegada realmente bem forte do preto Algumas cores são predominantes no formato, que é o caso do azul O azul, muito pelo contrário do que parece, que ele está mais fraco Ele não perdeu nada Ele só ganhou algumas adendas, que tem bastante counter E bastante bichos azuis bons nas coleções E se tornou o coadjuvante de algumas cores Que é o caso do azul e verde Ou mesmo do azul e preto Ou mesmo do sultai Que é uma possibilidade graças às superlands Então, tipo, se seguirmos essa sequência Algumas combinações de azul mais os seus aliados Podem ser estrategicamente poderosas Então, tipo, se a pegada vir para desmitificar o controlão É bem aquilo mesmo Os controlões estão aí Eles vão chegar com tudo nas outras cores Eu mesmo vou jogar de bolas, acredito, essa rotação E acho que se põe eu vou temer muito o azul Aí a pegada fica por conta das counters Elas vêm com bigatos e mais alguns recursos Provenientes do avanço do power level do card game Aí elas têm novas constatações do que se pode ou não fazer Além do que as próprias criaturas das cores Vêm com recursões bem proeminentes Que é o caso do Itai e da nossa amiguinha aqui A tolaria no terror Aí a Tatiola vem trazendo para as cores aliadas Um X de virtuosismo E a gente vem na pegada das counters boas Que é a questão Toda counter boa faz um serviço Lava para as cozinhas sozinhas Todas as counters agora tem Além de ser boas Elas vêm trazendo os bigatos Que podem ou não fazer diferença no formato Que é a questão Tipo, nós temos um ciclo de counters muito boas Para fazer controle Que não é enxergada já há algum tempo Que a questão é bem provável De se você se preparou com counters De algo do seu oponente Passar muito batido ou pouco batido Que é a questão Você vê o spell piercing Assim como os outros counters da questão Estão bem centrados Que é a questão Você pode parar um tipo de cards Em específico do seu oponente Ou se preparar para vários tipos de cards E ainda poder agredir Isso faz com que o azul Junto com seus aliados Seja a melhor cor talvez do jogo Apesar do pessoal estar achando